Eu acho que o que me motiva mesmo a fazer o que eu faço hoje é realmente a minha paixão pela ciência. Eu realmente brilho meus olhos quando eu vejo um novo resultado. Quando eu chego no laboratório, meus alunos me trazem uma reação e deu certo. É quase que unânime o nosso pulo. Parece que a gente sai pulando junto. O dia de meu trabalho, na minha linha de pesquisa, é desenvolver sistemas catalíticos, ou seja, catalisadores, substâncias que possam acelerar reações químicas. Então esses compostos estão presentes em vários pesticidas e armas químicas. Então quando a gente tenta acelerar esse tipo de reação, na verdade a gente tem interesse em acabar com essas substâncias. Ano após ano a gente encontra um uso abusivo de pesticidas, Então a gente tem que encontrar uma forma de acabar com os estoques desses pesticidas que são proibidos e também tem uma forma de monitorar os pesticidas que são usados em grande quantidade. Por exemplo, um dispositivo, um quadradinho assim, que a gente poderia colocar dentro de uma água que a gente lava a alface e depois ela poderia mudar de cor e nos avisar, olha, tome cuidado que essa alface está sendo usada em uma quantidade muito grande de pesticida. De fato é assim que a gente consegue realmente monitorar e controlar esse uso. Então quando a gente trabalha com esses catalisadores, tem uma grande promessa também e várias potencialidades no desenvolvimento de fármacos. Porque muitos fármacos são baseados, envolvem reações que envolvem as nossas imunas biológicas. Então se a gente compreende como elas acontecem, a gente também consegue desenvolver fármacos para tentar auxiliar esses processos, inibir esses processos ou remediar algumas doenças. Então realmente tem uma grande potencialidade para ser aplicado até na terapia genética, que é um dos maiores desafios da atualidade na medicina. Então receber esse prêmio para Mulheres na Ciência da Academia Brasileira de Ciência da Unesco e da L'Oreal realmente é, sem sombra de dúvida, o maior reconhecimento científico até hoje e com certeza por muitos anos ainda na minha vida. Então eu sempre acompanhei esse prêmio desde as suas primeiras edições e eu sempre achei o máximo ter um prêmio que reconheça as mulheres na pesquisa. Para mim foi muito emocionante. Eu adoro o que eu faço, mas ter esse reconhecimento é algo que nos dá mais gás para continuar fazendo isso, estimular mais alunos a vir para a pesquisa, estimular mais mulheres a vir na pesquisa e ver que realmente tudo isso é possível. Legenda Adriana Zanotto